Os ingressos para o show da Adele, em Las Vegas, estão sendo vendidos por apenas R$232.000. Ai, que baratinho! Já tô lá, né? Bom, gente, olha, antes da gente falar dessa história, eu quero que você deixe aquela curtida, se inscreve no nosso canal, tá bom? E já vai seguir nosso conteúdo por aqui. Até assim, ó, de coisas legais pra você. Bom, gente, olha, R$232.000. Vamos combinar que o câmbio do dólar, né? Tá na base de R$5.000 e alguma coisinha. Então, isso tá sendo R$45.000, o show da Adele. Bem, vamos combinar que lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil não, né? Porque assim, a zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo, o apartamento custa mais de R$1.500.000. Mas lá nos Estados Unidos, R$30.000, você compra uma casa. Tipo, e não é uma casa, casinha, não. É um casarão. Sabe aquelas casas que a gente vê nos filmes, assim, aqueles condomínios, nos suburbios, bonitos? Ela tá R$30.000, R$40.000, né? É muito dinheiro. Muito dinheiro pros gringos. É muito dinheiro. R$40.000, R$45.000 é muito dinheiro. Mas tem muita gente que paga. Pra vocês saberem, o show dela, que vai estrear agora, já tá com, assim, praticamente com todos os ingressos vendidos. Esse show que ela vai fazer é a residência dela em Las Vegas. A primeira fila custa esse preço. As demais filas vão custando preços mais baratos. Mas quem estiver disposto a pagar os preços exorbitantes, né? Pode tentar comprar o ingresso no site da revenda StubHub para a abertura da Weekend with Adele em 18 de novembro. Essa é, atualmente, a única maneira de adquirir um convite, visto que todos foram esgotados em poucos minutos quando foram disponibilizados. E quem garantiu a primeira leva pagou entre R$337.000 a R$3.000. Ah, gente, poxa, eu acho que até que eu perdi, né? R$230.000. Imagina que eu vou... Olha, assim, não menosprezando, pelo amor de Deus, o trabalho de ninguém. Claro, assim, eu acho que o trabalho artístico não tem preço, né? Nem aquela propaganda de cartão de crédito. Tem coisas que a gente pode precificar e tem coisas que a gente não pode precificar. A obra artística, ela não pode ser precificada, por isso ela é tão valiosa. Mas, enfim, paga quem pode, né? Sucesso pra Adele. Eu realmente gostaria de ver o show dela. E você, o que você acha disso? Acha que é muito caro? Acha que é muito barato? Tenho certeza que algum de vocês aí que tá assistindo tem dinheiro pra pagar. Nem reclamaria. Deixa seu comentário aqui, tá legal? Lembrando que o nosso conteúdo tá por aí, em várias plataformas. Temos o nosso site, popzone.tv, Instagram, Facebook, tá bom? A gente se vê sempre, sempre por aqui, no Popzone TV. Tchau, tchau.